É o seguinte, molecada, primeira vez jogando o Battlegrounds, vamos ver qual que é dessa parada aqui, agora eu tenho o Ki, primeiramente eu vou ter que criar o meu personagem aqui, olha a cara desses caras aqui, olha a cara desses caras, só tem essas caras aqui, eu não posso criar tipo um gordinho igual eu? Não, eu vou criar então esse cara aqui, pior que eu não tenho, tem uns cabelos muito loucos mano, tipo os Black Power, nossa os cabelos feios demais, não, e o Black Power pode deixar vermelho fi, nossa sério? É sério, mano eu vou criar meu personagem de qualquer jeito mano, what the fuck, e aí beleza, eu criei o personagem agora, agora eu vou te convidar aqui, tô jogando aqui com o Nasser e com o Richesse mano, salve salve E o canal da galera vai tá na descrição, vamos ver aí qual que vai dar dentro dessa parada, ó, olha lá, agree agree, você é uma mina? Sim, eu tô de menininho, gostosinha hein, peitinho da hora moleque Não, peraí que eu vou te convidar, qual que é o teu Steam, tem que comer do seu Nasser Chama o seu, o Sam Pra convidar o Richesse? Isso, ali embaixo, Steam Friends Então beleza, bora, e aí, o que que o Nasser faz agora? Tá vendo ali em cima, play? Só clicar lá, aí todo mundo, quando der todo mundo play, começa Pode, tá aqui, vai, eu já descei Bota você também, Richesse, que vai entrar Moleque, pô, vai dando as dicas pra nós aí, viado, que eu não sei jogar essa porra não Meu Deus, meu, meu Deus, o Corafone fica como? Palpitando, meu, meu, para, meu Entrou a nossa, já manda o controle Toma a cachoça, c***** Meu Deus, meu, quanta gente que tá aqui, né, cadê vocês? Aqui, ó, cadê o Sam, aqui, Sam Ah, eu te achei, Sam, e cadê o Richesse? Cadê o Richesse? Cadê eu, cadê você? Aqui! Ai, amigo, aqui, aqui, aqui Meu Deus, meu, que coisa Tá na guerra, mano, que brisa é, Sam, play, estamos Mano, isso daqui é tipo, é, que que é, qual que é a brisa desse jogo aí, Nasser? É uma ilha? É tipo assim, você vai, você nasce num avião, é, um avião, pula Mas tipo, é o que, apocalipse zumbi? É, seria, né, mas não tem zumbi, é tipo, você pula do avião, é, você pula do avião e vai cair, por exemplo, numa casa, nos prédios e vai pegar a arma e vai matar os outros player Ah, pode querer ter que matar os outros Você pula aí, por quê? A gente vai pegar um z1 O aviãozão caiu aí? Sim, eu vi Pô, qual que é os comandos aqui, os botões? Aham, o que cada um faz? Que... Pandar é normal Aham É, Chico corre O TAB abre todo o inventário Aham Isso, a gente tá no avião O TAB abre o inventário Certo É, M abre o mapa Aham E agora, o que a gente faz? Ah, eu pulei, velho Nossa senhora Que eu cheguei Que a gente, pode pular E aí? Vai, filhão! Coque pula É, fi É, e aí? Cadê você, seneplayz? Eu tô aqui, ó, tô perto de você, tá vendo? Coque solta, coque solta Ó, ó, mira pra cima e aperta W, segura o W, vai segurando W. Ó. Vai nesse ponto verde aí que eu marquei. Mano, caiu um cara... Mano, como é que abre? É, aperto W. Relaxa, ele vai chegar na altura, ele vai abrir, mas se você apertar, ele abre. Olha aí, Richesse, tô vendo você, cara. Ó, tão me vendo aqui? Tô vendo você. Calma aí que eu vou encontrar o Richesse e a gente vai até você, demorou? Cadê, cadê, cadê? Cadê você sendo o meu Richesse? Tô em cima de você. Tá em cima de mim. Agora eu tô embaixo. Ah, não, tô te vendo. Ah, não, tô te vendo, tá me vendo? É nóis, é nóis, tá, é nóis, vamos aí, vamos aí. Na contenção, na contenção, enviado. Aí, vamos aí. Ó, deixa eu dar uma dica, ó. Ah. Pega, sempre que achar panela, pega, porque quando o tiro bate na panela, ela tanca o tiro. Demorou. Cadê você, Richesse? Eu tô em cima de você, tô... Demorou, eu vou pousar aqui, hein, mano, tá ligado? Vem aí, vem essa casa aí, vem essa casa aí. É, eu vou pousar nela. Já colo em vocês, que eu já vi onde vocês estão. Cadê, cadê, onde você tá, mano? Ele vai colar aqui. Vai tomar as casas mais pra frente. Vai colar aqui? Oi, eu tô aqui, Richesse, na casa. Cola aqui, cola aqui. Tô vendo, tô vendo. Aqui eu vou abaixar o som do jogo. Como é que... Ah, dá pra abrir aqui. Peraí. Tem um easter egg aqui, ó. Jason as... Was here. É, o Jason esteve aqui. Da hora. Muito foda. Nossa, estão do outro lado do rio, velho. Achei um carro aqui. Achei um carro? Cola aqui nós. Abre aí a porta aí, Richesse. Mano, aqui é sobrevivência, cachorro. Pô, mas não tem nada, nem uma faca na mão. Não, tem que procurar os bagulhos. Tem que achar no chão. É. Vamos aí, vamos aí. Ó, tamo pilando aqui. Não tem nada, pelo visto. Tem alguma coisa aí. É, vamos lá. Como é que faz pra pilar os bagulhos? Pega... Ou você chega perto da parte da F, ou você... Bora, pega outra. Aperta tab perto e arrasta do chão. Achei uma escaragá, mano. Já? Já. Vou pegar aqui, ó. Richesse. Oi. Vem comigo que eu tô com uma arma boa, demorou? É. Tu vai colar aqui, Nasser? Vou pegar a bala dela, eu acho. Tô colando agora, né? Cola aqui, cola aqui. Ô, Richesse, cola aqui. Deixa eu ver meu inventário. Ó, tô com escaragá, minha roupa e só. E o shoulder aqui. Vamo na outra casa. Eu tô com munição de M16. Calma aí, Richesse, que o nosso vai vir aqui. Ah, eu posso jogar com controle, eu acho. Caralho! Agora fodeu, viado. Tô com controle, molecada, que eu gosto de jogar com controle pra caralho. É. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô embaixo de você. Eu perdi o carro, mas eu tô chegando. Demorou, demorou. Ô, meu Deus. O que aconteceu com o carro? Deixa eu... Eu quero ir no jet depois. É porque tem como você passar na água com o carro, tá ligado? Ah, pode crer. Só que eu fui passar e ele tombou, né? What? Ah. What? É, tem que ficar de grau, né? What? Tô vendo já onde vocês estão, ó. Olha pra direita. A gente vai. A gente vai. Ó, primeira aventura aqui, hein? No bagulho, hein? Ó, deixa eu explicar um bagulho. Segura a alt e mexe o mouse, pra vocês verem. Alt? Isso. Por exemplo, você deixa correndo e olha pros lados, tá ligado? Ah. Pode crer, pode crer. Caralho. Que foda, porque ele fixa o ponto. Você corre, aperta o alt e mexe o mouse. Ele vai continuar correndo na direção que tava, mas ele olha pros lados, tá ligado? Ah, e deixa outra coisa. Tem um igual no teclado. Você aperta o igual ali do lado... Nossa, que beleza. Ele anda só assim. Ah, ele anda pra... Vem cá, ó. Eu não tenho arma, mano. É, vamos, vamos. Deixa eu marcar um lugar aqui pra gente... Marca aí, marca aí. Aí dá pra ver pelo mapa. Dá, mas... É, só me seguir, danado. Mano, a gente cai muito longe de tudo, velho. Eu tô vendo aqui os... É mesmo? Comandos aqui. Se a gente for pra cidade, a gente morre, porque os caras já estão cheios de arma ali embaixo, tá vendo? Vixe, então vamos subir, vamos subir. Chega pra cá. O problema é que tem a safe. Se a gente subir, vai ficar muito na borda da safe. Aí a hora que estourar a safe, vai ter que correr. Pode crer, porque vai inalar o gás, né? Ó, vem cá. Mano, esse jogo é igualzinho o H1 lá. H1, é. H1, Z1, né? H1, Z1, isso. Só que... É que tipo, o criador desse jogo é o criador do modo Battlegrounds, desse modo, né? Aham. Então o H1, Z1, ele ajudou a desenvolver todos esses jogos. Aí o criador criou o jogo sozinho. Mandou muito. Com a equipe dele. Mandou bem, hein? É, mano, esse jogo tá... Na moral, eu vi uns gameplay e eu falava, mano, eu quero jogar essa porra com os meus amigos, mano. Essa é a graça, né? Muito divertido, né? A graça é jogar com os parça, meu. É, meu. Ô, Saná, chega aí. Ó. Se você quiser ir lá... Vocês tão me vendo aqui na frente, né? Tá bom. Sim, sim. Eu vou nessa casa aqui antes, ó. Tu vai lá pra ver se tem arma. Tem um caminhão aqui. Espera aí, Nasser. Nasser, come aqui. Esse caminhão aí não funciona. Não funciona, né? Verdade, mó carona. Ô, Nasser, espera o Richesse pegar os bagulho. Não, não, pode ir, não, pode ir, não. Não, porque nós tem que estar junto, vai que tem alguém dentro, você não sabe. Ah, eu ajudo, é, se tiver alguém. É, boa. Ô, Saná, sabe o B? Você taca esse cara. Aperta B que você vai ver que ele embaixo vai mudar de modo single pra alto. É, eu já vi isso daí. Eu vi, tava no controle. Achou aí, Richesse, alguma coisa? Ah, achei bota. Vou pegar, né, mano? Pega. Peraí, 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 peraí. Tem cara aqui. Ô, tem um machado aqui. Tem cara aí? Ó, achou um machado aqui, mano. Tem cara em cima desse prédio, em cima desse prédio. De onde não está? Ah, achou um fuzil, achou um fuzil, achou um fuzil. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí que tem que escutar os passos aqui, ó. Tá aqui em cima da casa aqui. Ih, mas não tem bala. Calma que você... Já fica com ela porque você encontra a arma. Bala... É, se for de M16? É, se for de M16 tem que ser 556. Eu tenho, eu tenho ela. Não, mas não precisa porque se for doar... É você, viado, que susto. Sou eu, sou eu. Peraí, peraí, deixa eu passar. Porque se for doar as armas, fi, as balas não vai sobrar pra nenhuma. É, né? Ó, tem calça aqui, parça. Ó, aqui tem colete pra pegar. Tem colete aí, é, pra pegar. Mano, tem cara na casa da frente, velho. Sério, mano? É, a que você queria entrar. Eu vi a porta aberta e falei, ué. Claro, vamos ficar juntos. Aí eles vão descer, vão descer, vão descer. E aí, vamos pra onde, vamos pra onde? Cadê vocês? Vem aqui, vem aqui pra trás. Tô aqui na frente da casa, vem. Saiu, saiu. Acho que não saiu. Mano, sei. Nossa, que coisa complexa. Ó, o pau quebrado. Ele tirou em um. Atirou? Tá aqui, ó. Não, não derrubou aí, mas... Eita, porra! Deixa de virar, vai! Deixa de virar, vai! Eita, porra! Eita, porra! Derrubou, mano? Eu trouxe em bala na minha arma. Não tem nada. Não tem nada. Caralho. Como é que você vê os inimigos aí, mano? No mapa. Mano, que susto, filha da puta. Eu ia trancar o cara, mano. Eu ia trancar o cara e ia me foder. Oi, Richeste. É porque... Eu escuto muito... Tem que escutar bem os passos, tá ligado? Ah, foi de pá. E aí... É com os passos, mano. Pô, fica aqui junto, viado. Porque se você vê alguém aí, tu tá com a arma. Eu tô com 12. E o Richeste, tu tá com a arma? Ah, o Richeste. Eu não tenho nada, não tenho nada. Então, porra. Cola com nós aqui. Fica... Não, não, não. Agora fica aí. Agora já vem. Já vem. E tem sniper também, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem, tem sniper. Alguém de vocês tem... Tem alguma metralhadora aí? Eu tô com uma. Não, eu... Eu não tenho bala nenhuma. Eu tenho um fiozinho só, mano. Eu tô com uma escaragá. Peraí, peraí, peraí. Não vem aqui, não vem aqui que eu tô... Vou ver se o carro... Pé de cabra aqui, né, mano? Aqui é um bagulho maior. Ah, tinha arma aqui no corpo do cara. Vou pegar aqui. Pega aí, pega aí. Eu tô... Eu achei uma pistola agora, mano. Então, guarda aí. Eu não achei bala pra arma de vocês, velho. Tem a mochila aqui... O Richeste, vai entrar aqui atrás. Vixe, aqui em cima de moeda, hein? Ô, chega aí. Vamos aqui, ó. Vamos... Vou pegar essa cidadezinha aqui. Peraí que... Vou pegar o... Os itens... Valeu, mano. Vários itens bons, mano. Ah, gente. Vai achar item muito melhor. Pô, calma aí que eu tô saindo da casa aqui. Pelo menos tá de capacete. Tá com colete, né? Onde vocês estão? Aqui, deixa eu ver. Boa. Tem que achar arma pro Richeste, mano. Eu achei, eu achei uma pistola. Tão de pistola. Ah, mas pistola não vira no jogo. É. Mano, eu tô com três armas. Ah, mas é alguma coisa. O que você tem aí pra nós? Eu tô com uma calibre 12, mano. Eu vou dar lá pra você. É, é boa. Deve ter, mano. Como é que eu faço pra arrastar? Só jogar no chão? É, pega do teu inventário e arrasta no chão. Ó, eu joguei ainda. Ó, tá vendo essa panela? Foi? Foi uma panela. Foi, foi, foi. Mas tem que jogar... A... A bala dela também. Alguma coisa... Doze salvas. Ah, peraí, peraí. Toma aí, Richeste. Foi aí, apareceu? Foi só pra me pegar. Você tá jogando tudo isso aí pra mim, é? É. Tem um monte... Pegou as balas da doze? Deixa eu ver. Aí, pegou a panelinha. Ó, pega a doze. Puxa a doze na mão. Ô, louco, mano. Você tá com uma S12K, velho. Pula, puxa ela na mão. Peraí, peraí. Peraí. Como é que faz pra me pegar? Nossa, complexo aqui. Ó, aperta um. Ó, um, dois, três, tá ligado? Ó, vou recarregar. Ih, mas não... Cadê a bala, Sam? Não peguei, não. Eu não joguei a bala? Eu acho que não. É. Agora não é preciso ir rápido que fechou o cara. Ó, vê aí, ó. Joguei aí pra você. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Chega perto, chega. Tem que pegar perto do chão. Ah, aqui, aqui. Achei. Aí, vambora, vambora. Vamo, vamo, vamo. Tem um carro ali. Fé em Deus nas crianças, hein, porra. É isso aí, molecada. Vamo que vamo. Eu acho que só tem um carro de dois ali. Aí, se esquecer, vocês podem ir que eu chego a perto. Não, não. Acho que tá o carro. Não, calma. Vai dar um jeito. Peraí, peraí. Só cabe dois no carro? É, tem um carro que cabe dois aqui. Não, preferir a pé com nós três do que a de carro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou pegar, mano. Ó, eu vou lotear rápido. Ih, mas ficou a doze. Ah, não, a doze tem mais missão, mano. Ah, é, pega a doze. Mano, vem cá, Richesse. Não fica moscando muito, não. Cadê? Cadê? Onde vocês estão? Sobra o... No... O ponto azul no mapa. Ó, tá vendo o ponto verde? Olha aqui. Quer ver? Fiquei caos. Olha... Ah, o cara tá chegando perto, nosso amigo. Ai, meu... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá vendo ali, ó. Vai mexendo o mouse. Tá vendo que vai achar o ponto verde na parte de cima ali do jogo? Tem ali SW, W, 285, essas coisas. Ah. A hora que aparecer o ponto verde, é só você deixar o mouse naquela posição e correr. Você vai chegar no ponto, entendeu? No ponto que eu marquei. Como é que é? Não entendi também, não. Você vai mexendo... Aí, tá vendo ali em cima? Vai aparecer o ponto verde, que é o que eu marquei. Tá vendo? É em branco. Mira pro céu. Mira pro céu. Mira pro céu. Mira pro céu. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Entendeu? E agora? Tá vendo o pontinho verde? Aham. É isso aí. É o pontinho verde que você vai chegar onde eu marquei, entendeu? Pode crer. É só seguir ele. É, é só seguir por aí. Você segue com o mouse mirando aí sempre. Pode crer, pode crer. É o maluco ali, eu acho. Tem um cidadão ali, ó. Não, não. Tira não que é amigo. Não, não tira não. Ele é azul ali, amigo. Ah, qual é azul amigo? Vixe, tem outro aqui embaixo. Amigo então também, né? Alô, rapaz. Tá vendo? Caraca, aventura, viado. Vai lá, moleque. Fala, mano. Ah, tá. Mas a gente não tivesse que procurar em não. Da hora. É... No russo. Ah, ele não fala. É. Ele não fala português, não. Não fala português, não. Português, não. Ah, da hora. Que brisa, que brisa. Ele tá achando que nós é real, Rosso. Eu olhei. Ah, você é podudo. Ah, você é podudo. C***zão do caralho. Oi, Jess, cadê você? Tô atrás de você, mano. Tô indo indo. Nossa, a água tá uma boa... Tá bonita a água desse jogo, mano. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ô, aperta a X que vocês correm sem tacar. Não, mano. Corre mais rápido. Não! Deus, por favor, não! 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 Só vem. Se eles precisarem de medicamento por causa do gás, eu acho que vai bater... Nossa, mano. O gás tá pertinho de mim, Cineplay. Vem, corre. Tô atrás de você, mano. Correndo. Milhão. Então tá bem perto de mim também. Ah, eu tô atrás de você, mano. Vai, mano. Só ficar um simples apertado aqui. Não vai travar não, né, parceiro? Ahn? Vou falar pra vocês que agora... Nossa, o bagulho ficou feio agora. Ficou feio, sentei. Ó, ficou feio mesmo, mano. Ficou feio. Ficou feio com o carro aqui, quer que eu tenha arma forte na frente. Ahn, bors, 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 bors. Não, bors, 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 bors. Não, relaxa, esse gás não faz... Não dá muito dano não, fobim. Não. Não, se ele der dano eu tenho... Mano, já veio que a arma arrechece. Ó, já achei um player ali em cima, mas eu não posso atirar, véi. Achou o que? De dois, três. Ai 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 ai. Player? De dois, três player ali, é. Por que que o dano pode tirar? Ah, eu to dando dano, mano, é isso, é um dano, sempre. Porque eu acho que a gente não tem arma igual eles tem, se quiser tentar trocar, vai trocar. É do gás, é do gás, só sair da arma. Pera aí, bolo, caiu na frente, velho. Atrás da arma, atrás da arma. O cara tá querendo trocar ideia, mano. Aí, tá aí, tá aí, tira, tira. Nossa, gameplay, o bagulho tá ficando louco, gameplay. Torre, boludo, na torre ali. Abaixa aí, Richard. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Cadê meu oitão, cadê meu oitão? Cadê meu fuzil? Ah, eu tenho fuzil, achei a mala de fuzil, peguei esse par. Mano, eu tô sem a mira na arma por quê, mano, nessa porra? Tem que equipar a mira. Ô, sai do gás, sai do gás. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, onde é que é fora do gás? Eu tô... Ali, ó, fora da zona ali. Pense, mas aqui tá mó zona de tiro, mano. Aqui tá... Eu preciso voltar pro gás. Quê? Tô com metade da vida, já. Vai, Jesse, vai, vai. Ó, já sai do gás. Ah, eu vou arriscar, mano. Vai atrás de uma arma, vai atrás de uma arma. Não, não mete a cara não, vem pra cá. Aqui, ó. Aqui tem lugar seguro. Peraí, 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 Sam. Já achei, já achei. Calma, porque o bagulho aqui tá louco. Peraí, pode ficar aí, pode ficar aí, Sam. Ô, Sam, tira aí abaixo do gameplay, abaixo. Tira aí o gameplay. Matei, matei. Não, tô seguro aqui. Alguém tem vida aí, mano? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Porra, eu tava com mira nessa porra, mano. Ó, Richard. Cadê a mira? Sam, pega as bandagens no chão e vai usando. Valeu, meu querido. Eu matei todo mundo aqui. Cadê? Onde que tá a bandagem? Como é que faz pra mim usar? Só pegar, arrastar. Onde que tá a bandagem? No chão aí, do lado da árvore. E aí, depois de se arrastar, você aperta nela com o botão direito. Ah, entendi. Mas eu acho que a gente ia pegar porra. O chefe foi a porra nenhuma aqui. Ô, louco, peguei tudo não, mano. Peguei um só. Ô, Sam, chega aí que eu achei, eu acho que tem kit aqui do cara. Pra matar. Mano, eu não tô conseguindo usar o bagulho. Porra aqui, ó. O que que eu faço? Só botar o botão esquerdo, mano. Mano, eu tô dizendo nada como é que eu tirei essa porra desse... Eu tenho que arrastar aonde o bagulho? Deu chão pro teu inventário. Sim. Ele tá no inventário, como é que eu uso? Só rodar a bolinha do mouse? E eu tô mostrando, é isso? Não, é só você... Você pegou no chão, beleza. Peguei, sim. Agora você aperta o botão esquerdo nela. Direito, direito. Aí vai girar o bagulho e vai rodar o medkit. Ô, Sam. Corre, corre, corre. Ih, parça, eu não entendi nada. Vai precisar... Corre daí, corre daí, Richardson. Vem cá, vem cá. Eita, onde que eu tô? Ai, Richardson. Não, não, pode correr, Richardson. É o Sam. Sam, Sam. Corre, vai morrer. Corre, Sam. Mano, como é que usa a vida, parça? Por favor, parça. Morreu! Como é que usa a vida? Morreu. Mano, peraí, para, Sam, para, para. Eu não consigo. É só você... Mano, aperta o inventário. Abri o inventário. Abri. Tá vendo ali a bandagem? Ah, eu faço. Clica o botão esquerdo, direito. Não vai, parça. Corre, corre, corre. Ele vai ficar rodando, você tem que esperar ele rodar. Ih, esquece. Vem cá, vem cá. Morreu! Roda um bagulho desse aí. Mano, não vai. Não tô usando. Tu me deu aqui? É, eu segui tua origem. Como é que faz pra usar o bagulho aqui? Não, Sam. Fica parado. Você não conseguiu. Tô levando até tiro. Não, mano. O bagulho não quer usar, parça. Você não quer usar. Fala, português. Isso. Gente, é PR. Ai, foi, agora? Que que aconteceu? Tchau, tchau. Cadê? Eu caí, mas... Cadê, cadê? Onde que tá a zona? Fica parado, fica parado. Tu me ajudei. Mas eu tomei um energético. Não foi? Direto carregado. Não, minha vida tá muito baixa. Tá baixando, tá baixando, tá baixando. Vai morrer. Me ajuda. Não, calma. Tenha fé, cara. Cê é louco. Eu morri. Tu finalmente morreu.